E aí gente, beleza? No vídeo eu vou falar ofertas Casas Bahia, com as melhores e maiores ofertas que estão rolando aqui no site e também vou falar cupom desconto. Lembrando que cupom desconto e ofertas vão estar na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar. Aqui no canal a gente fala vídeo de cupom desconto e que a gente fala o passo a passo pra poder utilizar cupom desconto aqui no site Casas Bahia. Pra poder aproveitar é muito simples, vai estar prestar aí no card o vídeo pra cupom desconto Casas Bahia e lá na descrição vão ter muitos cupons e no vídeo passo a passo detalhado pra você poder utilizar cupom desconto. Se você não costuma fazer compras na Casas Bahia ou faz e quer saber como que utiliza cupom desconto tem aí no vídeo pra vocês poderem aproveitar. São várias promoções e ofertas que eu vou estar falando aqui fora os cupons desconto. Lembrando que tudo que eu falar vai estar com o link na descrição do vídeo. Então já começar falando do folder inicial. Aqui tem 48 horas de eletrodomésticos, muitas promoções com desconto de até 2 mil reais. Cervejas também na promoção, você pode concorrer a prêmios. Tem pé de garagem a partir de R$27,99. Caso Inteligente a partir de R$50,00. Tem pé de diversão com 30% de desconto e cupom. O cupom pra pé de diversão vai estar na descrição do vídeo. São vários produtos de brinquedo, incluindo bicicleta, bonecas. É bem legal e você pode estar utilizando com cupom de desconto. Tem também tudo que a vida pede, são 50% de desconto utilizando o cupom PED, um cupom que também vai estar aí na descrição do vídeo. Tem também Playstation 5 pra comprar aqui pra usar as Casas Bahias. Pode estar aproveitando com Casas Bahias VIP, 20%, 30% e 40%. Como que funciona? Já falei em alguns outros vídeos, mas pra quem não conhece, vou estar falando rapidamente aqui. Você pode ser um VIP nas Casas Bahias e você pode ter descontos exclusivos. Então você tem o nome na lista e por isso você tem vários benefícios aqui. Desconto no frete, desconto em produtos exclusividades e várias ofertas pra poder estar aproveitando. E você pode estar sendo VIP, Super VIP e Mega VIP com muitos produtos com frete VIP, cupom de desconto, ofertas e atendimento exclusivo. Então se você costuma comprar aqui no site das Casas Bahias, é interessante estar clicando aí no link da descrição pra você se tornar um cliente VIP aqui no site das Casas Bahias. Vamos continuar então. Queria falar sobre a live no AP, que são vários produtos que acabam acontecendo em live. Então eles são divulgados na live e aí você pode comprar eles com muita promoção. Então é sempre bom estar atento no aplicativo das Casas Bahias pra poder estar aproveitando muito. Também tem smartphones com desconto de até R$1.400 e até 30 vezes sem juros. Smart TV com desconto de até R$2.200 e também 30 vezes sem juros. Tem móveis com 50% de desconto com o cupom ACHEI que vai estar aí na descrição do vídeo. Pede eletrodomésticos com 20% de desconto. Tem também se joga em informática, desconto de até R$1.000. Se joga em games, desconto de até 60%. E se joga em áudio e acessórios, 60% também. Então pode estar vendo que são vários produtos aqui da categoria de informática. Várias promoções, tem notebook gamer de várias marcas, impressora. Tem também o se joga em games, são os melhores com até 60% de desconto. Tem headset, cadeira gamer, controle, jogos, muita coisa pra aproveitar. E também se joga áudio e acessórios, vários fãs de ouvidos, caixa de som. Pra vocês poderem economizar muito em várias categorias aqui no site das Casas Bahias. Fora isso, tem pad eletroportáveis a partir de R$59,90. Pede utilidades domésticas e pad cama, mesa e banho com 35% de desconto. E também 30% em produtos de beleza. Pad perfumaria também na promoção. Ferramentas a partir de R$9,99. Pneus, torneiras, tudo na promoção. Links na descrição do vídeo. E tem também essa promoção, convocados para o Qatar. Então você pode estar assistindo a Copa do Mundo de 2022 no Qatar com um acompanhante oferecido pelo Visa, que é a bandeira do cartão das Casas Bahias. Pra participar é muito simples. Vai acessar, utilizar o seu cartão e vai acompanhar a sua chance. É muito fácil estar aproveitando o link pra poder acessar a promoção de ganhar uma viagem pro Qatar pra curtir a Copa do Mundo na descrição do vídeo. Tem 10x100 juros em smartphones da Motorola. E também aqui, produtos da Britânia, tem 10x100 juros. Essas são as primeiras ofertas do folder inicial, mas tem várias outras pra falar pra vocês. Tem as notícias da TV, tem as do cupom de desconto, tem as ofertas. Tem muita coisa que eu sempre falo nos vídeos e que vai estar na descrição do vídeo. Mas antes que eu já quero entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala que o cupom de desconto, promoção, forma de ganhar de economia a dia e diversas lojas da internet. Eu tenho da Americanas, Casas Bahias, Shop, Aliexpress, Zé Delivery. Então tem de várias coisas que vocês poderiam aproveitar. E todo dia, várias vezes ao dia, a gente salta promoção e cupom de desconto pra sempre e irem se atualizando e não perderem a chance de poder aproveitar muito. Então corre aí no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Clica no link, entra no grupo pra poder aproveitar. E caso você não se alegra, não tem problema, entre no nosso grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu já queria falar sobre a promoção do mundo gamer, que eu cito às vezes, mas algumas pessoas não sabem ainda, que é essa parte do Sescãs Bahias que é voltada pra produtos gamer. Então aqui você pode estar filtrando por Playstation 5, Xbox, Nintendo, PCs gamers. Aqui pode estar filtrando por marca, então qual marca você quer ver os produtos, consoles. E aqui também por categoria de produtos, se você quer ver fone, cadeira, teclado. Se você quiser ver fone aqui, por exemplo, vai estar carregando a página com os fones e headsets na promoção. Aqui em mais vendidos, posso estar filtrando por popularidade, mais bem avariados, maior, menor preço. E vai estar aparecendo aqui os headsets mais vendidos pra eu poder estar aproveitando o Sescãs Bahias. Posso estar filtrando por cadeira, gamer também, como vocês podem ver aqui. Várias cadeiras pra poder aproveitar no Sescãs Bahias. E outros produtos aqui, tem mesa, teclado, mouse, muita coisa mesmo pra aproveitar. Filtrar por marca também, por exemplo, a marca da Dell, vai aparecer os notebooks da Dell pra você estar aproveitando. E também por videogames, caso queira ver coisas de Playstation 5, também vai aparecer aqui. Então é isso, essa é a dica do mundo game. Se inscreve no canal, ativa as notificações e dá like nesse vídeo. Todo dia a gente solta vídeo de cupons de compra e promoções pra vocês aproveitarem e economizarem muito na internet. Não se esquece de se inscrever aí e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Também comente quais lojas ou aplicativos se querem a gente traga vídeo de cupons de desconto pra gente sempre trazer os melhores vídeos pra vocês. E agora que eu já falei isso, vamos pra uma outra página, que é a página Pede um Cupão, que são vários cupons pra vocês estarem aproveitando. E a próxima que eu quero falar pra vocês é a super promoção que tá rolando do Dia dos Pais aqui no aplicativo. São muitas ofertas mesmo pra poder aproveitar. Tem produtos de até R$49,99, produtos de até R$100,00, de até R$200,00, acima de R$200. E também tem cupons de desconto, pode também ter smartphone, games, automotivo, relógios na promoção, informática, TVs, perfumes, muita coisa, as melhores promoções do site estão nessa página do Dia dos Pais. Tem cupom de desconto presente, tem o cupom da página do Dia dos Pais. E pra utilizar o cupom é muito simples, mesmo passo a passo de sempre, como não esqueça de clicar no link da descrição do vídeo, porque o link ativa o cupom e está sendo produtos elegíveis pra utilizar o cupom de desconto. Então sempre clique no link da descrição pra poder aproveitar e economizar muito ativando os cupons. Vem aqui na página, escolhe qual o produto, vou escolher esse aqui da Motorola, por exemplo. Vem pra página do produto e aqui eu posso estar adicionando ao meu carrinho. Vou clicar em comprar. E aqui na hora de finalizar a compra eu vou colocar o cupom de desconto. Vou remover esse cupom aqui. E o cupom que eu quero colocar é o cupom Pro Dia dos Pais, do link da descrição do vídeo, que é o cupom PAIS. Cupom PAIS, utilizar. Pronto, o cupom adiciona aqui R$97,00 de desconto, quase R$100,00 de desconto. Utilizando o cupom você não vai estar na descrição do vídeo. Então pra utilizar qualquer cupom, link na descrição e corre muito pra aproveitar.